Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Coin na Conta Estamos trazendo aqui mais um vídeo agora sobre Shiba Inu Que a gente acabou de fazer um saque aqui de uma quantidade bastante expressiva de Shiba Inu A moeda não vale tanto assim, então a gente recebeu aqui uma quantidade enorme Que equivale a 15 centavos de reais aqui pela Infinity Network Que é a empresa responsável pela BitRub E eu vou mostrar aqui para vocês como está ganhando Shiba Inu e outras moedas aqui na Coinbase Então é bastante simples esse site aqui Tudo se resume em falsete, em torneira de criptomoeda Onde você vai estar ganhando aqui de maneira ilimitada E você pode estar resgatando suas moedas a cada um minuto Entrando aqui na área de falsete, você vai ter aqui 1111 coins Que você vai estar ganhando aqui na plataforma de maneira ilimitada a cada um minuto Então cada vez que você completar aqui um sistema Você vai resgatar suas moedas, vai esperar ali um minuto e vai poder resgatar novamente Aqui vai ter um antirrobô, um sistema aqui de segurança Onde você vai marcar a sequência de números Aparece uma sequência de números em inglês Você vai marcar ali as opções na ordem Depois vai desbloquear aqui uma imagem Aqui está marcando para selecionar a imagem de uma árvore E esse sistema aqui, toda vez, ele vai oferecer ali uma opção para você estar marcando uma imagem Bata em inglês, basta traduzir ali para você estar entendendo qual é a imagem que você deverá marcar Clicando ali no botão de coletar moedas, você vai estar coletando ali suas primeiras recompensas Você vai esperar aqui, você vai ver que tem um time de um minuto Então basta esperar ali o time E está resgatando novamente suas moedas a cada um minuto Enquanto a falsete ali, ela vai carregando ali o primeiro minuto Para a gente estar voltando ali na página Vamos até aqui a seção de IPTC Que são visualizações de site Onde você vai estar clicando por alguns segundos E vai ter ali algumas recompensas também em moedas Que é a moeda que você vai estar convertendo para a sua criptomoeda no final Ali para fazer o saque Então aqui tem alguns links Que você vai estar clicando para ganhar algumas recompensas ali E aqui o primeiro link aqui para a gente Aparece uma visualização ali de 10 segundos Então a gente vai visualizar aqui uma página de 10 segundos Vai marcar ali a opção que está pedindo ali Selecionar a casa, em inglês Seleciona ali a imagem da casa Você finaliza ali E você já ganhou ali 500 coins Que você adiciona ali a sua conta A gente tem aqui um total de 174 mil coins Que são uma moeda aqui da BitRuby E aqui também tem outras opções aqui Que você pode estar ganhando aqui moedas, tá? A gente não vai mostrar aqui nesse vídeo Você pode estar criando no seu cadastro E estar conhecendo por você Clicando aqui na parte de retirada A gente vai estar mostrando como está fazendo o saque Pela Coinbase Você pode estar escolhendo outras plataformas também Outras carteiras de criptomoedas E aqui no site Aparece aqui uma mensagem Que os pagamentos da Coinbase Pode demorar ali 72 horas Para cair na sua conta Mas normalmente os pagamentos Eles são feitos em automático, tá? Uma vez ou outra Os pagamentos podem demorar um pouco a cair E a gente está aqui na nossa conta da Coinbase Está na nossa carteira Para a gente estar aqui verificando Se o pagamento vai cair No automático Ou depois de algum tempo Então selecionamos ali a carteira da Coinbase Você escolhe a moeda que você quer receber na sua carteira Seleciona ali o valor que você quer sacar Ali tem Que o mínimo para pagamento na Coinbase É de 100 mil moedas A gente tem 174 mil Vamos sacar aqui o total E depois aqui Para você estar recebendo ali pela Coinbase Basta digitar ali o seu e-mail Que você usou para criar a sua carteira A sua conta E na parte de baixo aparece o valor total Que você vai estar recebendo na moeda que você escolheu receber Tá? Então ali aparece o valor das nossas moedas Aqui na parte de baixo Cada carteira Ele mostra aqui quais moedas que são aceitas ali dentro Depois basta você verificar ali Novamente ali um monte de robô ali Onde é pedido para selecionar a imagem de uma chave Você vai clicar aqui em retirada E o pagamento ele é enviado automaticamente aqui Para a sua conta de pagamento que você escolheu ali na hora do saque Nesse caso aqui foi a Coinbase Tá? Então a gente vai ter a nossa carteira da Coinbase E vamos verificar aqui nas notificações Que o pagamento ele foi enviado aqui para a nossa conta Vamos atualizar aqui ó Notificações aqui da Coinbase E aparece aqui Que foi enviado para a gente Um valor ali de Shiba Inu Um valor ali de 15 centavos de reais Já que a nossa conta está configurada ali para Converter automaticamente para a nossa moeda local E vai aparecer aqui O valor aqui de Shiba Inu Tá? Aparece a quantidade de moedas que a gente recebeu Tá? É bastante moedas Que a gente não sabe nem quanto que vale ali De tanto número que tem Tá? Porque a moeda ela Ela não vale tanto Tá? Ela vale décimo de dólar Tá? Então é bastante zero Depois da vírgula Que equivale ali para a gente ali no total de 15 centavos de reais Tá? Na nossa moeda aqui local Então aqui A gente já converteu aqui para a nossa moeda Tá? Que foi a Shiba Inu E caso você queira convidar os seus amigos O site oferece uma comissão de 55% De comissão para quem indicar amigos Aqui para dentro da plataforma E todas as vezes que você indicar pessoas E as pessoas fizerem atividade Da mesma forma que a gente fez aqui Na Falsit e outras maneiras Você vai estar ganhando ali 55% de comissão A cada indicado que você trouxer Gostou do conteúdo? Inscreva-se Deixe o seu like e comente caso tenha alguma dúvida